Tony Carreira deu um concerto no Porto e convidou um grupo de crianças que já estiveram internadas no IPO. Obrigado, resistentes! E escreveu na legenda do vídeo que partilhou com os fãs. Tony Carreira emocionou os fãs com um momento muito especial no concerto que deu neste sábado, dia 6 de novembro, no Super Boca Arena, no pavilhão Rosa Mota, no Porto. O cantor de 57 anos convidou várias crianças que já estiveram internadas no IPO, Instituto Português de Oncologia do Porto, e juntos cantaram a música Sonhos de Menino. Porque há sempre uma esperança. Essas crianças que já passaram pelo IPO do Porto, hoje vieram cantar comigo. Obrigado, resistentes! E escreveu o Tony Carreira, considerado um dos artistas mais queridos pelo público português, como legenda do vídeo que partilhou nas redes sociais. Entretanto, o cantor também lançou um novo álbum, Recomeçar, que já se encontra em pré-venda e que chega às lojas a 26 de novembro. Espero que gostem deste álbum, com o mesmo amor com o qual eu me entreguei a fazê-lo, disse o cantor.